Olá, eu sou o soldado Bárbara. Eu sou o soldado Luiz. E a dica de hoje é sobre parada cardiorrespiratória. Ao encontrar uma vítima caída no chão inconsciente, ou seja, ela não responde, é importante verificar se essa pessoa está respirando e se ela possui batimentos cardíacos. Para fazer isso, você vai aproximar seu rosto do rosto da vítima e vai procurar olhar para o tórax dela e ver se ela possui algum movimento torácico. Então você vai sentir se o ar está saindo e tocando seu rosto e ver se ela possui algum movimento. Para verificar os batimentos cardíacos ou a pulsação, você pode posicionar dois dedos na carótida, ou seja, nesse ponto logo abaixo do queixo, no pescoço, e pressionar. Assim você vai sentir os batimentos cardíacos da pessoa. Se essa pessoa não respira e não possui batimentos cardíacos, você deve acionar imediatamente o serviço de emergência, ligando 193 e iniciar os procedimentos de reanimação. Primeiro passo, exponha o tórax da vítima. Retire todo o vestimento ou acessório que ela estiver usando. Segundo passo, localize o ponto das compressões. Para encontrar o local exato para as compressões, percorra as costelas da vítima e posicione dois dedos na união das duas. Acima desses dois dedos, posicione a sua mão aberta e entrelace os dedos sobre ela. Realize as compressões firmes, porém sem muita força e sempre com essa frequência que o soldado Luís está mostrando. Realize esse procedimento até a chegada do serviço de emergência ou até que a pessoa recupere seus batimentos cardíacos por si só. Mas atenção, esse procedimento não pode ser feito em quem apresenta batimentos cardíacos. Então, antes de iniciá-lo, tenha certeza que a pessoa se encontra em uma parada cardiorrespiratória. Pois, se feito em uma pessoa que respira e que tem batimentos cardíacos, pode causar arritmias, parada cardíaca ou até mesmo a morte. Lembre-se, emergência, ligue 193 e não execute qualquer procedimento sem que você se considere apto para isso. E aí E aí E aí